Música Foram pedidas quatro palavras que caracterizassem um pouco a relação entre a Biblioteca Municipal de Beja e a rede das Bibliotecas Escolares. Palavras que nos unem, palavras que nos diferenciam. A primeira palavra que escolheria seria a palavra democracia. As bibliotecas públicas e as bibliotecas escolares têm um papel fundamental na democratização do acesso ao livro. A segunda palavra que escolheria é o papel que ambas cumprem no desenvolvimento das comunidades e no desenvolvimento dos países e no desenvolvimento até económico dos países. Outra palavra que penso que seria importante era a questão, a leitura e o desenvolvimento, a relação que se consegue estabelecer entre estas duas. Sem leitura não há desenvolvimento dos sujeitos, não há desenvolvimento local, não há desenvolvimento dos países. Ou seja, a leitura tem uma profunda relação até com o desenvolvimento económico dos países. E, portanto, investir em políticas de leitura estáveis, regulares, é garantir que estamos a insistir na sustentabilidade do desenvolvimento dos países. E a rede conseguiu isso. A rede conseguiu criar neste país um trabalho com sustentabilidade, com técnicos que fizeram qualificação específica, o que trouxe também a dignificação deste trabalho de mediação leitora para dentro das escolas. E queria deixar aqui o meu abraço aos colegas bibliotecários que todos os dias trabalham na formação de comunidades leitoras dentro das suas escolas. A autonomia. Este trabalho é um trabalho de dar poder ao outro, de lhe dar voz social, de lhe dar capacidade de expressar as suas representações sobre o mundo. E isso é outro ponto comum que as bibliotecas escolares têm com as bibliotecas públicas. garantir ao sujeito a possibilidade de escolher em liberdade. Como vêem, aquilo que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa.